Olha, nós vamos lembrar de um assunto aqui, lembra do caso Shelton, o jovem de 28 anos que foi morto por um policial em 2018, adiaram mais uma vez, é isso mesmo Luzia? Quer dizer que adiaram mais uma vez o julgamento? Coloca aí na tela. A morte do jovem Shelton Luiz Santos, de 28 anos, já se aproxima dos dois anos sem uma resolução efetiva por parte da Justiça Segipana. De lá pra cá, a família tem vivido momentos de terror e angústia. Depois da morte do meu irmão, como eu volto a falar, acabou com a família total. Como eu falei nas outras entrevistas, meu pai era insulino dependente, etílico, só que o que acontece, meu pai sempre tomou as insulinas, sempre tomou toda a medicação, só que depois da morte do meu irmão, meu pai perdeu o sentido da vida total. Então, parou de tomar todo tipo de medicação, os remédios que ele tomava pra pressão, ele se entregou, praticamente, né? E aí ele acabou ficando internado, seis meses depois da morte do meu irmão, devido o acontecido. Aí foi quando ele precisou amputar uma das pernas. Aproximadamente quatro meses depois, acabou amputando a outra perna. Então, assim, meu pai perdeu o total sentido da vida, após morte do meu irmão. Shelton era jovem, tinha toda uma vida pela frente. Segundo a família, o rapaz nunca teve envolvimento com nenhum tipo de ato ilícito ou passagem pela polícia. Um cidadão de bem que teve a sua vida ceifada precocemente. O homicídio aconteceu em 2020, exatamente aqui na antiga Canal 3 do Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. A informação é que Shelton estava na casa de um amigo, nessa localidade, acompanhando a apuração dos votos no pleito eleitoral daquele ano, quando aconteceu uma briga e Shelton tentou ir amenizar e separar toda aquela confusão. O que ele não imaginava é que um desses envolvidos era um policial militar que estava armado. O PM acabou sacando a arma e desferindo alguns tiros de arma de fogo. Um desses tiros atingiu o amigo de Shelton, na região da orelha. Seu amigo sobreviveu, já diferente de Shelton, que foi atingido em cheio pelos disparos. Shelton chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Todos os detalhes foram capturados pelas câmeras de segurança. A família já participou de três audiências, sem conclusão. E o PM, autor dos disparos, ainda está solto e na ativa, o que causa ainda mais revolta. A gente fica muito impotente em relação ao que está acontecendo, sabe? Porque a gente não tem conhecimento nenhum, um informa uma coisa que, ah, Charles, não vai dar em nada pelo fato dele ser policial, você já está acostumado com o que acontece. Não vai dar em nada. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica esperançoso. A última audiência foi na semana passada, onde a Justiça determinou que o réu fosse a júri popular, para que a conclusão fosse feita, sendo ele condenado ou absorvido. Quando existe crime doloso contra a vida, são duas fases. A primeira fase é para saber se o réu pode ser absolvido ou não. Nesse caso, ele foi pronunciado. Passando agora para a segunda fase do júri, que é uma fase de julgamento. E esse julgamento é feito por pessoas do povo, cidadão. E não leva em consideração a lei. O que leva em consideração é a consciência humana. Ainda não há uma data para que o réu venha a júri popular. Mas o que a família mais quer, nesse momento, é que a justiça seja feita. Não traz a vida do meu irmão de volta algum. Não traz. Mas, assim, a gente acredita que tem uma resposta. Que ele vá preso, que ele pague pelo que ele fez. E aliviar um pouco o coração da gente. Porque é muito complicado a gente sair, não poder sair, na verdade, e acabar se batendo com a pessoa. Então, a gente fica com aquela sensação de impunidade total. Cometeu crime e está vivendo a vida normal, enquanto está lá meu pai acamado, sem as duas pernas, sofrendo depressão. Minha tia faleceu devido ao acontecido. Então, assim, a gente acredita que com a prisão dele, julgamento e prisão dele, a gente durma um pouco mais em paz. Não é só querer, não. Eu tenho uma fé divina que vai ser feita. Coronel Maurício Yunus, eu falei de julgamento. Eles estão falando de julgamento aí. Mas eu estou vendo que ainda eles estão na fase de instrução. É, Cláudio. Ainda tem que aguardar, marcar. O que eu tenho a dizer, Cláudio, nessa situação, primeiro, é lamentar profundamente. E dizer para a família, para toda a família e para a sociedade, que não espelhe a realidade de que os policiais militares pensem dessa forma. Pode ter certeza absoluta que a instituição e aqueles que compõem a polícia militar não aceitam essa prática, principalmente quando se comete um crime dessa natureza, seja por erro, seja por intenção, qual seja a forma. Mas que os policiais também são feitos de carne e osso e sofrem também com essa família. Queremos mais do que nunca que a justiça seja realizada. A justiça tem que ser realizada e tem que ser para todos. E quando se fala todos, se fala também para aqueles que exercem a função primordial, que é defender a sociedade. Então, vamos aguardar para que o processo possa ter o encaminhamento devido, para que a justiça possa ser realizada e aqueles que tenham culpa possam ser julgados. Ou, se não tenham culpa, possam ser inocentados. Mas a justiça precisa prevalecer acima de tudo, principalmente para essa família, que sofreu não só a perda da vida do irmão, do filho, mas também outras perdas e a situação que foi exposto pelo irmão. Isso é ultrajante, é humilhante, principalmente para uma família que só pede uma coisa do Estado, que se busque a justiça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.